Emoções Eu não sentia Quando me aproximei de você Não pude evitar Hoje eu digo eu te quero, eu te gosto Sou louco por você Mas não existe nada no mundo Que me faça te esquecer Mas não existe nada no mundo Que me faça te esquecer Eu te juro querida Te darei a minha vida Pra você não me deixar Mas eu não consigo entender O que foi que fez você Outra vez me abandonar Foi tão lindo te encontrar Naquele domingo Eu me apaixonei por você Pelo teu jeito de me olhar Emoções assim de amor Eu não sentia Quando me aproximei de você Não pude evitar Hoje eu digo eu te quero, eu te gosto Sou louco por você Mas não existe nada no mundo Que me faça te esquecer Mas não existe nada no mundo Que me faça te esquecer Eu te juro querida Te darei a minha vida Pra você não me deixar Pra você não me deixar Mas eu não consigo entender Eu não consigo entender O que foi que fez você Outra vez me abandonar Mas eu não consigo entender